Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Vídeo bem bacana hoje também, vídeo também sobre o Instagram. Tô em uma linha bem grande de videozinhos já que eu tô fazendo sobre o Instagram. Eu vou deixar aqui no card mais outros vídeos também falando sobre o Instagram. E o videozinho de hoje também é uma sequência do que eu tinha feito semana passada. Eu tinha feito um videozinho de como você baixar fotos e vídeos do Instagram. Fotos e vídeos não, só fotos, só fotos. É por um aplicativo ali. Tá, e agora eu vou mostrar pra você como que você faz pra baixar pelos stories. Isso aí. Como que você faz pra você baixar fotos e vídeos pelos stories. Corrigindo. O vídeo que eu fiz semana passada era mesmo pra baixar fotos e vídeos, mas no feed. Tá, no feed, notícia. Lá no feed. Agora é pra você baixar fotos e vídeos no stories. Beleza? Entendido? Então tá. Vamos lá, vou pegar aqui, vamos gravar a tela. Vou dar uma tela aqui. Vamos gravar a tela. Pra me mostrar qual é o aplicativo que eu utilizo. Então aqui, aqui você pode ver que eu tenho dois regrãs. É, esse aqui é o repost. Mas é como se fosse um regrã também. Tem um regrã azulzinho que eu utilizei no vídeo passado. Vai estar aqui no card, o vídeo. E agora vamos falar sobre esse aqui, o regrã stories. Tá, você vai vir aqui pra conseguir ele. Vai vir aqui no play stories. Se eu colocar aqui, o regrã. É, esse aqui, o regrã. Tem um monte aqui, mas esse aqui, ó. É esse aqui, exatamente esse aqui. Esse aqui é o regrã stories, stories, downloader. Tem um monte aqui, né. Tem esse regrã post fora do Instagram 2019. Também deve ser muito bom. Não cheguei a testar. Mas de repente vale a pena. Olha só, vamos ver aqui. Mostra. É bem legal. É, mesma forma que os outros também. Mas talvez tenha... Pode ser até melhor. Tá, mas então, esse aqui. Ou esse aqui que eu vou estar mostrando agora. Tá. Então, como é que ele funciona? Você vai vir nele lá. Vai clicar nele. Depois de instalar, você vai abrir. Vai clicar nele. Ele vai pedir pra te fazer um login, tá. Com o teu usuário. E aí, como que ele vai aparecer? Ele já vai abrir aqui tudo, as contas aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, assim. Você quer baixar stories e vídeos, tudo de algum lugar, né. Então, vou pegar alguém aqui. Vou pegar alguém aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui se aqui tem... Aqui, tu clicou em cima do nome da empresa, propaganda. Já aparece aqui, ó. Pra download o que tu quer baixar aqui, né. O que tinha... Um pouco do que tinha nos stories deles, últimas semanas. Tá. Então, mais pra cá, aqui, ó. Também pode clicar aqui. Já tem download aqui. Já vai abrir. Pode ver que tem vídeos. Olha só. Videozinhos aqui que se pode estar baixando. Tá. Mais... Mais pra baixo. Vamos ver aqui. Uma farmácia. Aqui tem dois vídeos onde eles colocaram nos stories. Então, é só clicar ali em download e você já vai ter, pessoal, o que você quiser. Né. Vamos ver aqui também. Um outro aqui, bem bacana. São muitos vídeos. Bastantes vídeos aqui que eles colocam nos stories. Você escolhe o vídeo que tu quer baixar. Ou você clica em download. Ah, o aqui que é pra baixar todos. Bem tranquilo, né, pessoal. Bom, deixa eu já aproveitar agora aqui. E eu vou mostrar pra vocês como faz pelo computador. Dica bacana. Dica extra. Vou mostrar como que faz pelo computador agora. Tá. Na verdade, pelo computador é uma extensão. É uma extensão que você coloca ali pelo Google. Pra que você possa baixar também as fotos e os vídeos do Instagram. Deixa eu só. Vamos. Vou colocar também aqui. Vamos gravar a tela. Um minutinho. Então, pessoal. Já tô aqui agora com a minha tela aberta, né. Já tô aqui também com o meu Instagram. Já vale a pena eu fazer aqui um merchan. Opa. Tá aqui, ó. Pessoal. Quem quiser me seguir. Tá. Fique bem à vontade aqui, ó. Osmar Cola. Pode me seguir. Procura ali. Tô sempre postando um videozinho bacana aí. Tá. Tô sempre postando uns vídeos legais. Aqui é o meu nome, então. Pode me seguir. Opa. Tá aqui, ó. Sempre tem vídeos bacana aí, pessoal. Sempre tem muitos vídeos aí, ó. Tá. Então, bem interessante aí pra você que quer ter dicas a mais, no caso. Né. Só me seguir. Me segue aí. Estamos sempre postando os vídeos novos aí. Então, beleza. Vamos. Vamos voltar ali, ó. Aqui no Instagram. E como que a gente faz, então? Vamos mostrar a ferramenta aqui, então. A ferramenta pra baixar, que seria essa aqui, ó, pessoal. Ó, essa aqui, ó. Clica nela. O nome tá aqui, ó. Vou deixar na descrição do vídeo este... O nome da extensão, tá? Tá aqui, ó. Download for Instagram. Também tem o nome aqui, ó. Então, como é que se faz aqui, pessoal? Olha só. Tem aqui todos os stories. Tem várias pessoas aqui, ó. Várias pessoas aqui, ó. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar alguma coisa aqui. Vou pegar uma aqui. Pra nós... Pra nós ver. Vamos dar uma espiada aqui. Então, clica aqui, ó. Já vai tá aparecendo aqui, ó. Aqui tem um stories. É uma imagem. Você pode clicar em baixar. Ou baixar tudo. Né? Você quer ver mais? Aí, ó. Muitos stories que eles têm. E você pode tá... Clicando ali. Só tem vídeo. Também. Então, bem fácil aqui. Bem legal. Vamos ver aqui se aqui tem alguma coisa também. Como é que tá esse? Aqui, ó. Também. Mesma coisa. Então, se tiver vídeo ou tiver... É, imagem ou o que tiver aí, você pode tá baixando, tá, pessoal? Bem tranquilo. Vamos ver outra aqui. Mais uma aqui. Vamos usar um exemplo. Uma academia aqui. Então, tem vídeos aqui, né? Que foram postados. Academia aqui bem legal. Show de bola. Então. Então, é isso aí, pessoal. Olha só aqui, ó. Vários, vários. Parece muita gente. Só. Clicar aqui no olhinho. Pra baixar. Então. Novamente aqui. Então, é isso, pessoal. O vídeo de hoje era isso aqui. Já deixa eu... Vou pausar ele aqui, eu parar. Então, é isso aí, né, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa teu like aí, tá? Olha só, uma dica aí bem legal, tá? Como tu baixar fotos e vídeos, então, com aplicativos do celular. E também pra tu baixar fotos e vídeos pelo teu computador ou notebook, tá? Eu acho que essas dicas aí foram bem legais, né? Eu acho que vale a pena você se inscrever aí, então. Já clica aqui no botão embaixo, no botão vermelho. Inscreva-se, ative as notificações aí pra também, né, próximo vídeo. Tchau, tchau.